E acabou que a fase passada foi super tranquila, eu passei de maneira super rápida, e agora é ver se aqui vai ser corrida, pelo jeito vai, olha, então vai seguir a ideia da corrida, da fase da corrida, que tivemos lá no espaço também, parece que toda fase do toquinho vai ser isso, toda fase não, mas todo cenário vai ser isso, é uma fase tradicional, que foi que nem a fase aqui dos piratas, e aí logo em sequência vem uma fase de corrida. Ó, tá aí, o cenário é bem diferente, né, bem legal mesmo, legal que variaram bastante, né, o cenário lá do espaço já tinha ficado bem legal, e aqui é legal ver que eles capricharam também, ó, tá muito colorido, podemos dizer, tá bem colorido, tá um colorido bem bonito, lembra até Crash, né, isso aqui, porque é meio que uma praia, olha, é areia, lembra aquelas fases de veículo do Crash mesmo, quem já jogou Crash aí sabe do que eu tô falando. Apesar de eu nunca ter finalizado nenhum Crash na minha vida, eu já cheguei a jogar o início de alguns, e eu sei que é a fase de veículos lá, aí, eu achei semelhante, né, ao menos eu achei parecido. Tem que tomar cuidado aqui pra eu não bater, né, porque obviamente se eu bater ali eu devo perder. Ué, o que que eu faço? O que que eu faço pra ir pra baixo ali, se o laser não desativou? Qual que é o macete será pra passar? Na hora foi tão rápido que eu não consegui visualizar nada, não sei se tem algum macete, né, se eu tenho que pular em alguma parte. Ó, aqui tudo bem, eu passei da outra vez, né, vocês até viram aí, eu consegui passar, beleza, mas e depois que eu faço? Como é que eu passo aqui, gente? Descobri, pessoal, o triângulo, ele se abaixa, eu não sabia que tinha essa mecânica, mas tem como me abaixar, olha. Eu nem tinha feito isso ainda, porque eu não sabia que tinha, justamente, eu acabei descobrindo agora que dá pra fazer isso. Não, em detalhe, perdi uma vida. Não, volta aí, jogo, eu quero pegar aquela vida lá, se bem que já era, né, agora eu perdi uma vida pra valer. Fui punido porque eu pulei no início da fase. Consegui, finalmente consegui passar daquela parte, hein, difícil passar aquilo. Vou ser pro restante ser fácil, né, mas vamos ver. Ah, peguei até uma vida, aí sim, jogo. Tudo sendo generoso a ponto de me dar uma vida, aí eu gostei. Continue assim que eu agradeço. Ó, e deu checkpoint, ótimo. Vamos ver se consigo passar. Poxa, muito legal essa fase, tá realmente o cenário muito caprichado, muito bonito. Muito mais bonito, com certeza, do que o cenário lá do foguete. Ao menos eu achei, tá. Ah, tem que pular, né, pensei que ela tem que me abaixar, tem que pular, tá. Mas é isso, jogando e aprendendo, o bom é que realmente o fato de eu não perder uma vida pra valer nessas fases, o fato de sempre quando eu morro eu ser bonificado com uma vida, é algo que ajuda bastante, motiva bastante. É a típica fase que não frustra, entendeu? Ó, você fica numa boa se você passar e não passar, porque você sabe que não tá perdendo vida. E aí tranquilo, né, é outra coisa. É diferente de jogar a fase tradicional e perder toda hora. Consegui, agora foi, hein. Quase que eu caí, não sei como é que eu não caí. Caramba, foi bem no limite ali, hein. Quase que eu caí de novo. Não tava esperando o que aconteceu ali, do nada o jogo colocou uma bifurcação, uma parte pra selecionar e ir pra aí. Uma direção pra tomar. Poxa, Toquinho, ele passou atrás de vocês, você não viu? Brincadeira. Ó, quase que eu peguei todas as bandeiras de linha de chegada, mandei muito bem nessa fase, na medida do possível. Claro que eu perdi várias vezes, eu talvez até corte o vídeo. Mas eu consegui passar legal, sabe, na questão ali de pegar itens secundários. Quase que eu peguei tudo. Agora o que eu quero verificar, vou ver se eu verifico aqui junto com vocês, é se de fato... Eu já liberei a próxima fase. Eu acho que sim, né, eu acho que deve acontecer isso agora. Deve ser mostrado... Ó, o próximo ambiente. Beleza, eu liberei a casa assustadora. Que lá com o pica-pau foram as fases mais difíceis. Talvez aqui seja a mesma coisa, talvez aqui seja dificílimo. Talvez. E aí antes de terminar esse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês se serão duas fases também. Se vai manter a tradição que tem se instaurado aqui com o Toquinho, podemos dizer assim. Que lá no espaço foram duas fases, nos piratas foram duas fases. E aí quem sabe aqui também vão ser duas fases. Quatro locais fechados, dois locais abertos. Então é isso mesmo, tá? Então... Esperem aí pelos próximos vídeos, que eu vou jogar as duas fases restantes do Toquinho. E felizmente eu tô conseguindo avançar, hein. Felizmente eu tô conseguindo avançar aqui com a série, tô tendo um bom progresso. Já tô até ansioso aqui pra jogar com a Lasquita, que é a sobrinha do pica-pau. Ver que diferenças que ela tem de gameplay. Então aí, não percam os próximos episódios, tá? Conto bastante com o like de vocês. E até o próximo vídeo.